A vereadora Thalita Cadeirante defendeu seu requerimento que pede informações sobre a aplicação da política nacional de saúde integral para a comunidade LGBT. Vou aproveitar a oportunidade porque eu acho que eu não me fiz entender em referência ao meu requerimento. Eu não pedi nenhum atendimento especial para as pessoas LGBT, para a comunidade LGBT. Na verdade, eu não pedi nada. Eu solicitei informações de uma portaria que já existe. Eu vou ler aqui, tá? Eu tenho muito contato com essa população. Vieram no meu gabinete, fizeram seus relatos, contaram da discriminação, contaram dos problemas de saúde que tiveram recorrentes aos meus tratos usando o SUS na nossa cidade. Então isso aqui não foi pautado em nada. Foi pautado a demanda de munícipes que trouxeram para mim essa realidade. Talvez a gente precise estar mais próximo dessa população, que a gente como a gente.